Com aprovação da CBF, do Governo Federal e da Ferg, Prefeitura e Governo do Estado do Rio de Janeiro vetaram a volta dos treinos no Estado. Em meio à pandemia, Flamengo perde quase 50 mil sócios torcedores. Após as 62 demissões, jogadores topam redução salarial, mas dinheiro da Globo atrasa a decisão. Por unanimidade, Zico é eleito o maior ídolo da história do Clube de Regatas do Flamengo, em votação feita por 50 jornalistas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no seu canal Raflamelo. Salve, galera do canal Raflamelo! Nós estamos de volta para mais um vídeo e você já sabe, encola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho e tem um sininho também. Você ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos. E, claro, segue as redes sociais do canal Raflamelo. Tem muita informação do nosso Megão, assiste esse vídeo até o final Para você não perder nenhum detalhe, 50 jornalistas fizeram uma votação para eleger os 30 maiores ídolos da história do Flamengo. Claro, Zico foi eleito o número 1 por unanimidade. Os 50 jornalistas votaram no Zico. Mas até então não tem nenhuma novidade. A novidade é a lista dos 30. Tem Gabigol, tem Bruno Henrique, tem Adriano Imperador, tem Leonardo Moura. Você vai conferir a lista em instantes. Porém, o governo do estado do Rio de Janeiro reiterou que o decreto com medidas de restrição vale até o dia 11 de maio e garantiu que CTs de clubes se encaixam no veto. Portanto, mesmo com a resolução da Fergie, não podem ocorrer atividades nos centros de treinamentos nesta semana. Após a nota oficial de ontem da Federação de Futebol do Rio de Janeiro liberando os clubes, com o aval da CBF e do governo federal, o governador Wilson Witzel manteve a postura. No decreto publicado no Diário Oficial no dia 29 de abril, o governador determinou a suspensão de inúmeras atividades no estado. Entre elas, o funcionamento de academias, centro de ginástica e estabelecimentos similares. A Prefeitura do Rio também vetou a liberação da Fergie, que libera os clubes para voltarem a treinar. Lembrando que o Flamengo se organizava para retomar as atividades nesta terça-feira, dia 5 de maio. Veja o posicionamento da Prefeitura do Rio. A Prefeitura não autoriza. A Prefeitura entende que isso significa toda uma estrutura de trabalho envolvida e em ondas vai aumentar a aglomeração. O prefeito deu uma entrevista e alegou que esta é uma semana decisiva, porque vamos receber pelo município equipamentos que a Prefeitura havia comprado para a saúde em agosto de 2019, incluindo os essenciais respiradores, que somam 806. Mas o estado e o governo federal não terão por hora a leva de equipamentos que compraram. As curvas aumentam e a população precisa tentar e ficar em casa, porque será a semana mais preocupante agora. O Flamengo vai tentar um contato direto com o governador Wilson Witzel, para convencer e tentar retomar as atividades. O primeiro passo foi dado na última sexta-feira, quando o clube iniciou os testes de funcionários, elenco, comissão técnica e familiares no estacionamento do Ninho Drubu. Com o fim das férias, caso não seja possível retomar os treinos em loco, o Flamengo discutiu cenários ao longo do fim de semana, entre eles o home training, até que as autoridades sinalizem positivamente aos diálogos em curso com a reabertura dos CTs. O que você acha dessa decisão? O Flamengo quer voltar aos treinos com todo o protocolo de segurança, já preparado há muito tempo. Inclusive, o Mr. Jorge Jesus é a favor do retorno das atividades. O Flamengo tomou todas as medidas de segurança. Acontece que esbarra nesse decreto do governador Wilson Witzel. Os países mais atingidos na Europa pela pandemia iniciam ciclo de treinamento hoje. E a data para o retorno do futebol ainda no mês de maio. E aí, o que você acha, torcedor, de toda essa situação? Apenas o governo do estado e a prefeitura não liberam os clubes do estado para treinamento. Você é a favor da volta dos treinos ou contra? Deixa aqui nos comentários. Os jogadores do Flamengo querem ajudar e estão preocupados com a demissão de 62 funcionários. Uma pessoa ligada a um jogador do Flamengo revelou que os jogadores estão sensibilizados com tudo isso que aconteceu e souberam das demissões através da imprensa. Os líderes do grupo, Diego Everton Ribeiro, Diego Alves, Gabigol, entre outros, já estão conversando com dirigentes há 10 dias para uma redução salarial. Só que ainda não foi decidido e acabou sendo retardado pela mudança na forma de pagamento da TV Globo para os clubes em relação à transmissão do campeonato brasileiro. A Globo anunciou há alguns dias mudanças na forma de pagamento pela Série A. As parcelas de abril a dezembro seriam iguais. Agora, ela efetuará o pagamento em prazo mais longo, elástico. Em tese, os clubes vão receber o previsto para o período de abril a dezembro, mas os valores menores do que o original nos primeiros meses, com a diferença acrescida às últimas parcelas. E a Globo vem acumulando prejuízos. Só no mês de abril, mais de 150 mil cancelaram o Premier Futebol Clube. São 12 milhões de reais de prejuízo apenas no mês passado. Agora, como eu vou pagar um serviço para assistir jogos repetidos? Jogos que já passaram. Não tem porquê. Eu já não tenho o Premier Futebol Clube desde o início do ano, quando a Globo resolveu não aceitar o acordo com o Flamengo para a transmissão do campeonato. Em meio à pandemia, o Flamengo perdeu quase 50 mil sócios torcedores. Com as atividades esportivas paradas, não só no Brasil, como também no mundo, o Flamengo perdeu cerca de 44 mil sócios torcedores. Se antes o número era de 150 mil sócios torcedores, hoje é de 106 mil e 500 torcedores. Em votação realizada pelo jornal O Globo, Zico foi eleito o maior ídolo da história do clube de regatas do Flamengo por unanimidade. Os 50 jornalistas votaram no Zico como o maior ídolo. Confira a lista, o Zico ficou em primeiro, em segundo, o Júnior Capacete, em terceiro, Leandro Peixe Frito, em quarto, Dida, em quinto, Gabigol, em sexto, Zizinho, sétimo, Adílio, oitavo, Leônidas da Silva, nono, Petkovic, em décimo, Adriano. Décimo primeiro, Nunes, décimo segundo, Domingos da Guia, o Andrade, na décima terceira posição, Bruno Henrique, é o décimo quarto, Evaristo de Macedo, décimo quinto, Romário, na décima sexta posição, o Everton Ribeiro, é o décimo sétimo, Rondinelli, décimo oitavo, Carlinhos, décimo nono, em vigésimo, Zagallo. Vigésimo primeiro, De Arrascaeta, vigésimo segundo, Silva Batuta, vigésimo terceiro, Juan, vigésimo quarto, Moser, vigésimo quinto, Gerson Canhotinha de Ouro, vigésimo sexto, Doval, vigésimo sétimo, Valido, vigésimo oitavo, Diego Ribas, vigésimo nono, Júlio César, goleiro, trigésimo, Léo Moura. A lista dos 30 maiores ídolos do Flamengo, e aí você concorda com essa votação? Votaram 50 jornalistas, elegeram aí o Zico, o maior de todos, por unanimidade, meu voto também vai lá para o Zico Galinho de Quintino. Grande abraço a todos, saudações, rubro-negras, a qualquer momento voltaremos com novas informações do nosso Mengão, porque isso aqui é Raflamelo. Um abraço para você que está assistindo, acompanhe até o final, é um vídeo curto, mas pode mudar a sua vida. Está no aperto? Precisando de uma renda extra? Quer economizar no seu plano ou em outros planos? E se eu te disser que dá para fazer isso ao mesmo tempo? Sem mágica, sem truque, sem trambique, fácil, seguro e garantido. Você contrata o seu plano ou seu seguro pela Top XP Corretora, e ela racha a comissão com você. É isso mesmo, parte da comissão vai para você. Não é desconto, é dinheiro na mão. E tudo isso sem sair de casa, pelo celular. Se você indicar os seus amigos e eles fecharem, você também ganha. Também vale para o micro e pequeno empresário que fizer para os seus funcionários. Elimine o intermediário e participe das comissões. Esse link que está aparecendo no vídeo está lá no comentário fixado. Você clica, faz o seu cadastro e vai ter uma hora que eles vão perguntar quem te indicou. Você coloca Raflar, só isso, já está valendo. Ou se quiser, o telefone que está aparecendo aqui agora. A mesma coisa, você coloca lá, Raflar, eles vão entrar em contato com você e tudo isso pode mudar a sua vida. Eu estou fazendo e estou me dando muito bem. Chegou a sua hora de ganhar dinheiro. Vai perder? Eu já te dei o caminho das pedras. Procure a Top XP Corretora e mude a sua vida.